Itajaí, estamos em Itajaí Eu acho que é Itajaí Acho que... deixa eu ver Acho que é Itajaí Já rodamos Não digo rodamos Que rodamos, hoje é rodamos mesmo Eu e minha negra Chega Nós vamos ficar babando nela né Já rodamos aqui 600 e poucos quilômetros De 1.200 que nós vamos ter que rodar Itajubá É Itajubá Estamos indo para o Rio Grande do Sul Já passamos a Curitiba Estamos em São Paulo Passamos a Curitiba Estamos passando Santa Catarina Destino Rio Grande do Sul O que eu vou fazer tão longe lá? Não vou visitar o Barbixa Também né Mas Como vocês sabem Tem uma loja que está ajudando o canal A X-Drone Com a direção do nosso amigo Alexandre Que é uma loja séria Que vende drone Perfeitas condições Drone original Que dá manutenção, dá assistência aos clientes É Não é a toa que eu Estou com parceria Com essa loja E Tem várias pessoas que me pedem drone No meu tempo de youtuber Não é um, dois não Nem dezenas São centenas de pessoas Que mandam e-mail para mim Manda mensagem No privado E até mesmo lá no próprio canal Pedindo drone Coisa que não é fácil né Principalmente um drone desse Sport Que é Mavic, Spark, Phantom Que é caro né Um drone de 4 mil reais Não tem condição para dar Só eu gostaria de ter Condições para dar para todo mundo Mas não tem E aí eu falei para essa pessoa A qual hoje Nós estamos em presentear Que se um dia Eu tivesse um patrocinador Pão Eu conversaria com ele Para ver se Teria condições de Alcançar Esse desejo dessa pessoa E por que Eu escolhi essa pessoa Escolhi essa pessoa Por que Parou o nome foi Não Escolhi essa pessoa Porque Ela tem um problema De mobilidade Ou seja Ela tem uma deficiência física Decorrente de um acidente E perdeu Parte Ou quase todos os movimentos Do corpo Sei lá Eu não vou conhecer essa pessoa Pessoalmente ainda Isso comoveu a loja Né Já tinha comovido eu E comoveu a loja O Alexandre Achou por bem Presentear Né Ou atender O pedido desse Desse menino E Ele tem um grande carisma Pelo Vanzan Segue o canal do Vanzan Ele assina lá Todos os videozinhos Coloca e compartilha Ele Ele gosta Tinha o sonho De conhecer o Vanzan Pessoalmente Então nós estamos juntando As duas coisas A X-Drone E Em nome do Leal Tá doando esse drone Para ele E o Vanzan Da Vanzan Hobby Vai levar esse drone Para ele entregar pessoalmente Eu acho que vai ser bacana Nós estamos aqui Praticamente Metade do caminho ainda Desgastante Saindo de casa Era 7 horas da manhã Né Nego? Isso Parando para comer Agora há pouco E é pau Vamos ver Pro dia eu acho que vai dar Um vídeo bacana Tchau 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 Bom dia Bom dia Cheguei Eu acho que é aqui É bonito, cara Um vilarejo aqui um vilarejo de agricultor um cara que tá plantando ali Acho que o Luciano mora por aqui, vou perguntar aqui pra ele. E daí tu chega lá, hoje ali na cidade eles colocaram as plaquinhas, cada rua ali tem a plaquinha. Aí se eu soubesse mais ou menos, não vai tal lugar ali tu vai achar. Mas isso eu também não sei sabe, aquele lado de lá da cidade ele não frequenta muito. Então vai por a casa e pelo asfalto, mas se você voltar aqui reto, atravessar o asfalto e continuar, entra lá em cima e vai entrar na avenida. Continua a avenida, vai indo à avenida, sempre a avenida principal, vai dar em frente à prefeitura. Vou fazer isso daí. E ali em frente à prefeitura, ali na praça, se tu ir pra baixo ali vai dar no Recando do Sol, vai andar umas 5 quadros Recando do Sol. Ah, então vou fazer isso daí. Meu nome é Áureo Grosso. Obrigado Áureo Grosso, obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tenha um bom dia, bom trabalho. É, não foi aqui. É Vanzanzão, tá chegando ao seu destino. Ah não, chegar aqui em Horizontino foi fácil. Agora achar a casa aqui... Ô Luciano, tá difícil Luciano, mas eu vou chegar. Vou perguntar aqui na barbearia. Vou aproveitar e faço minha barba. Quando tu vem aqui, vai até no maroto na frente, então retorna pela principal aqui, ó. Ah, tá aí nessa ali. É, e daí ali em frente à prefeitura e pega direita. Daí vai e mostra. Daí até que é o talé que tu pega a direita, é a primeira esquerda ali, já é a rua Juiz. Tá bom. Muito obrigado, hein. Tenha um bom dia. Entendeu, né? Ah, estamos chegando. Estrada de terra ou de asfalto? Não sei, mas que eu tô chegando, tô chegando. Oi. Nossa. Olha o cachorrão. Tudo bem? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sai. Ai, não quer que a garganta? Oi. Oi, Tio. Oi, Tio. Tem umas injeção agora. Neide. Agora tá passando a boa sangra, mas com o momento vai do uso de valorizado. Cadê? Ele tá aí? O Luciano tá no quarto. Posso entrar lá? Pode, sim. Oi, oi, oi. E aí, meu? Vou filmar você aqui, ó. E aí. Como é que você tá, gori? Tudo bem, meu querido? Tudo bom, meu filho? Um abraço. Um abração pra você aí, velho. Opa, tatatão. Prazer em conhecer você pessoalmente, cara. Eu que digo. Ah, cara. Mais grande que não. Que aparente, homem. É um rapaz bonitão, olha só. Opa, tatatão. Um prazer em conhecer você pessoalmente, cara. E aí, galerinha. O negócio é o seguinte. Estamos aqui com o Luciano. Aê, essa figura simpática que acompanha o Vanzan. Aê, ó. A galerinha. É youtuber também, né, Luciano? É. Como é que é o seu canal? Luciano Roberto. Luciano Roberto. Ele tem um canal também no Youtube, Luciano Roberto. Então trata de ir lá e se inscrever no canal dele. Não dá aquela forcinha. Olha, não dá aquela forcinha. Joinha, não gasto dedo em nada. Não gasto dedo, não gasto dedo. Taca o joinha aí. Taca o joinha aí. Taca o joinha aí. Deixa eu falar. Estou aqui em nome da loja X-Drone. Vocês estão acompanhando aí a minha saga de chegar até aqui, né. Pede pra lá, pede pra cá. Mas enfim, estou aqui com o Luciano. Em nome da X-Drone com o Leal. Ficou sabendo da história dele. E achou por bem atender ele. E estou eu aqui. Também vendo essa história que o Leal também ia dar esse drone pra ele. Que negócio todo. E eu sei que ele tem um carinho comigo, com o meu trabalho. Eu achei por bem vim estregar isso aqui pessoalmente. Ou seja, vai dar uma dupla alegria pra ele. Assim eu espero, né. Com certeza. Então em nome da X-Drone, ela mandou aqui um dronezinho pra ele. É o Spark, que vende na loja lá. Um drone muito bacana com sensor, com bateria. Que esse aqui tá com duas baterias. Que esse aqui é o Fly More. Duas baterias. É um drone muito bacana. E eu acho que esse drone aqui vai trazer boas alegrias pra você. Assim eu espero. Mas você que tem um problema de mobilidade, esse aqui vai soltar um pouco daí de dentro. Se eu não posso caminhar eu vou voar. Isso. Tá vendo? Que bacana. Então tá aqui em nome da X-Drone, do seu Alexandre. Muito obrigado. Muito prazer ter aqui. E aqui tem um outro presente, que esse aqui é nosso. Que agora você é o mais novo membro da equipe. Que é da nossa equipe que montamos, eu e o Fernando Graeb, né. Você sabe que tem... Eu e o Fernando Graeb, muito tempo atrás nós montamos uma equipe que é puro FPV. O cara dormiu três dias com a placa dos cem mil inscritos. É, a minha esposa dormiu fora. É, mas esse aqui também é um dia de manhã. Ele quase enlouqueceu quando ele viu... Eu acho que o teu amigo entregou a Horizontina, né. Isso, é. E ele começou, mãe, mãe do céu, mãe do céu, eles estão vindo pra cá, mãe. E eu disse, quem tá vindo pra cá, Luciano? O Vanderlei, o Vanderlei, eles estão aqui em Porto Alegre, então... Gramado Canel, você tem. Eles estão vindo pra cá, mãe. Eu vou infartar, eu vou infartar. E ele disse, ele só me chamava aqui dentro. Ele só me chamava, mãe, eu acho que eu vou infartar. E eles estão vindo pra cá, eu disse, capaz, Luciano? Eu fico contente. Realmente eu tive, eu passei um pouco mal, assim, por ansiedade, depois do meu batimento cardíaco. Quando você entrou ali, me embaralhou a minha visão, né. Eu fico muito contente com o carinho. A emoção que a gente tem aqui, né. É. Um abraço aí. Um abraço mesmo. Fico muito feliz mesmo, cara. Feliz por esse carinho que você tem comigo mesmo. Eu fico feliz mesmo. Eu defundo o coração. Eu que agradeço o Caímo que você teve lá de São Paulo. Eu tenho que entregar isso aí, né. O Vanderlei é o Deus. Um abraço mesmo. O Vanderlei é o Deus. Um abraço mesmo, né. Um abraço mesmo, né. O Vanderlei é o Deus e o Prazer. Eu lhe agradeço muito. Eu lhe agradeço muito, Aniel. Ah, a Aileside? Eu lhe agradeço muito, né. Espero que você desfrute muito bem desse brinquedo, e no que eu puder te ajudar daqui pra frente na divulgação sua ou qualquer coisa que você fizer, pode contar comigo, né. que eu vou estar sempre ai para te ajudar e ai a a X-Drone também através do Alexandre parece que vai ter um servicinho ai de vendedor para você, não sei se você vai querer representar a loja aqui sempre né DJI, X-Drone vai ter um descontinho só comigo ganha mais desconto indo comprar comigo do que comprar com ele ai já está vendo? já é um vendedor exclusivo comprou com ele já tem desconto o padrinho falou quem vim por você lá vai ganhar desconto chega lá e fala vim pelo Luciano Luciano me recomendou é só aqueles descontos que só eu vou dar você não ganha já ganhou exclusividade pelo Leal então você foi indicado pelo Luciano aqui no Rio Grande do Sul vai ter um desconto muito bacana na compra do seu drone então está vendo que bacana é daqui que você comunica com a gente obrigado também e como é que você comunica direitinho vê que consegue teclar direitinho está sempre teclando aqui olha só que bacana e acompanha a gente todinha por ai nós estamos na telinha ai deixa eu botar aqui eu estava acompanhando para ver onde que esse rastreio você perdeu você estava querendo meu número de rastreio né ele falou que ia me mandar o número de rastreio eu falei agora manda o número do teu rastreio rastreio é você rapaz esse que eu estou com medo agora é de ficar sem rastreio mas você tinha falado com o seu computador ai se mexer na tela um pouquinho ah deve estar com problema de caboflete né é deve estar com caboflete e fora que ele se desliga sozinho ai vai e ai como é que você faz para digitar ai ai digitar eu escrevo ah você bate com uma partezinha ai do ah você bate com uma partezinha ai do e eu sim vou e eu sim vou a vó disse que uma vez é que eu não vou aqui uma vez eu falei eu falei ô tê bebe viajando no 3D e ai galerinha vamos começar estilo vazar então estou aqui para agradecer ao leal o leal alexandre da xdrone pelo presente que ele me deu pela oportunidade que está me dando de trabalhar com ele e também muito agradecer muito ao vanzan que abraçou essa causa e veio de são paulo o vanzan hobris para quem não conhece tem um canal no youtube ele é o pra mim ele é o maior piloto de drone do brasil e cara são duas pessoas de coração muito grande coração enorme tive o prazer com essa camiseta que eu ganhei do fpv fpv para quem não sabe é visão primeira pessoa autografada pela vizan pelo vanzan vanzan autografada pelo vanzan e pelo fernando que também é um grande amigo ai e também gosta muito de voar sempre me respondeu sempre falo comigo brinca comigo são dois amigos incríveis que eu fiz o que dizer o cara veio lá de são paulo trazer o presente aqui para mim vanzan você é demais cara leo leal alexandre você também um abraço no coração de todo mundo um feliz ano novo e aqui tá meu spark já já tô voando com ele fazendo uns videozinhos logo vocês vão conferir ai ah lembrando gente vamos me ajudar quando ele vai deixar meu canal em baixo ali do youtube se inscreve lá ativa o sininho para receber a notificação senta o dedo no like ai no video do vanzan que não vai gastar o dedinho que não vai gastar o dedinho não vai gastar o dedinho né vanzan e se inscreva no meu canal curte o meu video que agora eu vou começar a postar video também não só de drones e também contando a minha história sobre o meu acidente então é isso um abraço a todos e um feliz ano novo com muita paz saúde e felicidade e aí